Um grupo de parentes de pessoas desaparecidas realizou hoje no centro do Rio um ato público de mobilização contra o desaparecimento de crianças e adolescentes. São pessoas como Zoraide, cuja filha assumiu há quatro anos. Falar de Ana Paula ainda machuca. Chega o dia das mães, aniversário dela. Quando tem aniversário dos irmãos dela, eu faço um bolo para comemorar e chega o dia do aniversário dela. E ela não está? Fico só lembrando. O que aconteceu com minha filha? Onde é que ela está? Será que ela está bem? Por que fizeram isso com ela? Pegaram ela de mim? Durante a manifestação, promovida pela Fundação para a Infância e Adolescência do Rio, através do programa SOS Crianças Desaparecidas, foram distribuídos cartazes com fotos. Ação que vai ainda para escolas, aeroportos e espaços públicos. A iniciativa, criada há 16 anos, já chegou a localizar 2.646 pessoas. 85% dos casos já foram resolvidos, graças a grande rede de parceiros, sociedade civil, órgão do Estado, a FIA é pioneiro dentro da federação. O programa recebe inscrições de parentes que comunicam o sumiço pelo telefone do Rio 21 2286 8337. Depois disso, inicia a procura, contando principalmente com informações do grande público. Instituições privadas também apoiam a rede, como a Super Gás Brás, que publica as fotos dos desaparecidos nos cartazes dos botijões de gás. São mais de um milhão e meio de cartazes distribuídos pelo país todo. O investimento que a gente fez nesse projeto, a gente já conseguiu encontrar, desde que ele começou em junho de 2009, 18 crianças. Então, a gente vê dessa forma, se uma criança foi encontrada, pagou o projeto, sabe? Valeu a pena. Todo o serviço ajuda a manter viva a luta para encontrar quem deixou sua casa. Afinal, o familiar pode ter sumido, mas a esperança de quem procura nunca está perdida. O meu coração de mãe fala que ela está viva e que ela um dia vai voltar para minha casa. Isso tudo vai ser esclarecido. Em nome de Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL